Bom, fazendo um balanço aqui rápido do mês de janeiro, janeiro começou bastante agitado em 2021, mas a Polícia Civil produziu bastante. Para você ter uma ideia, foram mais de 15 celulares recuperados, entregues aos seus legítimos proprietários só no mês de janeiro de 2021. Só nesse mês de janeiro também foram quase 20 motocicletas também recuperadas, no mês todo de janeiro. De uma vez só foram 14 motocicletas, como já falei aqui. E a Polícia Civil prendeu, nesse mês de janeiro, mais de 20 pessoas. Foram mais de 20 pessoas presas, tanto em flagrante como em cumprimento do mandado de prisão prevengível ou temporária. Então foi isso sem contar as prisões realizadas pela Polícia Militar, aqui na nossa regional. Então foi um mês bastante, eu digo até atípico, porque foi bastante agitado, além do que é do costume. Mas foi muito proveitoso. A polícia produziu bem e continuaremos nessa linha aí o resto do ano, por fé em Deus. Mesmo com a onda da pandemia, a criminalidade não deu trega, né? Na verdade aumentou, houve esse movimento. Se você pegar os dados do ano passado comparado com o ano anterior, houve um pouco aí de aumento da criminalidade e também nos números de homicídios, né? Por conta da pandemia, o que é bastante interessante. Já que era para o pessoal ficar todo em casa, né? Evitar aglomerações e coisas do tipo. Se preservar era para esse tipo de... A criminalidade diminuir. Mas ocorreu justamente o contrário. Não só aqui no Presidente Dutra, como todo o Maranhão, na verdade no Brasil todo. Não só aqui no Brasil todo.